Hospitais da rede pública vão receber mais recursos para cirurgias. 285 municípios de 22 estados terão reforço financeiro. Cirurgias de média complexidade como de catarata, varizes e retirada de amígdalas feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, vão contar com reforço financeiro de R$ 67,2 milhões do Ministério da Saúde. O objetivo é ampliar o acesso da população a esses procedimentos e também diminuir o tempo de espera dos pacientes. Apenas no ano passado, 2,2 milhões de procedimentos desse tipo foram feitos no país a um custo de R$ 1,2 bilhão. Esse dinheiro vai chegar a 285 municípios de 22 estados.